Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje galera eu trago aqui mais notícias gamer. Hoje coisas da hora hein mano. Uma coisa grátis, não é jogo, tá como toda hora quase tem no canal jogos grátis. Barulheira. E também uma DLC no GTA, certo? Uma DLC nova também. Mas antes de começar mano, se inscreve aqui no meu canal Sefonou pra não perder nenhum vídeo. Clicando em gostei pra ajudar. Aproveita já que vocês vão entrar na descrição que vocês vão entrar. Aproveita lá e se inscreve no canal do Fresh, tá aqui embaixo também. E bora logo aí pro vídeo. E é o seguinte mano, primeiramente começando DLC nova no GTA V mano. O GTA tava um pouquinho em relação a DLC, mas agora tem DLC nova. Que é a DLC chamada The Domestay Hanged. Que é uma das maiores DLCs que vai ser feita pra... Assim, não vai ser né. Foi feita para o GTA, certo? Já tem algumas coisas divulgadas, inclusive tem um trailer dela. Que provavelmente vai ficar passando um pouco aí na tela do vídeo. A tradução da DLC se chama O Roubo de Apocalipse. Nessa DLC mano, vai ter uma coisa muito da hora nela. Incluindo armas, carros, como sempre tem. E mais coisas. Vai ter tipo, cutscenes com histórias de enredo e etc. É, o interessante é que vai aparecer também personagens do próprio jogo. É, nessa tal... Nesse tal enredo, nessa tal história que eles vão colocar. Então parece que essa é uma DLC... Parece não, é uma das maiores DLCs. E detalhe, segundo o que a gente viu aqui... É... O que vai estar em jogo aí, que você vai estar fazendo essa historinha... É salvar o mundo. Então parece que é algo bem estranho pro GTA né. Porque GTA é sempre uma coisa de... De fazer algo errado. Como é que é isso será? Agora vai ser salvar. Vai ser uma coisa diferente. A não ser que é salvar a pele do cara dele e fazer o maior roubo nessa situação. Muito da hora. Vai ter muitas missões cara. Muitas missões, modos também novos. Sem falar as armas que eu disse. Que não foi divulgado. Tipo, quais armas vão ter. Quantas armas terão. Quantos carros terão. Mas sim, vai ter novos carros, novas armas, novas roupas. Mas esses detalhes não temos, certo? Não foi divulgado, tá bom? Data de lançamento, pelo que eu vi aqui também... Está disponível para o dia 12 de dezembro, tá? Eu esqueci de falar. Porque eu falei no começo que não tinha data prevista. Mas me perdoe. Dia 12 de dezembro aí vai estar saindo a DLC. E tá perto. Falta 5 dias, tá? Então vamos aproveitar hein galera. Outra informação galera. Que é um negócio grátis. Que eu falei que não é jogo. Mas sim um aplicativo muito funcional. Aí no Xbox One. Também funciona no Windows. Mas a intenção aqui é no Xbox One. Que é um aplicativo que você baixa ele. E você consegue escutar qualquer música. Tipo YouTube, SoundCloud, Spotify. O que você quiser. Pelo próprio Xbox One. Você escuta música. Ou se não, videoclipe. E ir simultaneamente jogando. E detalhe, esse aplicativo aqui. Ele é pago e está de graça por 13 dias mano. Então tem que aproveitar. Porque o bagulho é de graça. E custa, sei lá. Quase 60 dólares. Se eu não me engano. 60 reais, 60 dólares. Mas é pago. Então está de graça. Então tem que aproveitar. Então, como o Guto já disse. PC, tablet e HoloLens. Parece que ele está de graça. Até para o celular, cara. Eu acho que eu vou baixar essa porra. Então, pessoal. Ajuda demais isso daí. Principalmente você que joga e gosta de ouvir música. Eu mesmo gosto muito de jogar. Ouvindo música. Principalmente jogos de corrida. O cara aí que tem um Xbox One. Ataca o Forza 7. Que vai curtir um som enquanto dirige. É interessante. Nossa, jogos tipo GTA. Mano, é da hora demais. Até agora a gente não falou o nome do aplicativo. Vai estar, inclusive, aparecendo aqui na tela. Vocês vão digitar isso lá na Xbox Live. Acho que é na Xbox Live mesmo. Você digita lá nos aplicativos. Você vai conseguir baixar de graça. Na busca. Que é Backgrounds Audio Player for Web. Certo? É esse o nome do aplicativo. Ele te faz escutar qualquer música ou videoclipe. Ao mesmo tempo, simultaneamente com você jogando o que você quiser no Xbox. Isso é muito show, como o Fred disse. Você pode jogar COD. Jogar o que você quiser. Pode fazer o que você quiser no Xbox. Estou ouvindo uma música tranquilamente ali e tal. Aí você vai lá no multitarefas do Xbox. Que tem. Tu vai lá, troca. Volta de novo. Troca, volta. Mó da hora. Mó da hora mesmo. Certo? Então, galera. Espero deixar dar a dica para vocês. Eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou então? Clica aqui embaixo no gostei. Se ainda não clicou. Se inscreve no canal também. Está aí embaixo. O canal do Fred está aí embaixo também. Me segue no Instagram. Está aí embaixo também. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.